Gente, olha só o que aconteceu dentro do Uber. Eu ofereço uma bala de goma. Eu peguei a bala de goma e fiquei com ela na mão. Aí ele perguntou, você não vai comer a bala que eu te dei? Você não quer a bala? Eu falei, não, obrigada, eu não tô com fome. Peguei e fiquei com a bala na mão. Só que eu vi que ele ficou olhando pelo espelho, então eu fiz a pensão que levei a mão na boca, né? E fui descendo com a bala amassada na mão, fui descendo, mas eu não olhei a bala. Eu fui descendo com a mão, quente ao meu peito e me ofereceu mais uma bala. Eu peguei a bala e fiquei com a bala na mão, junto com a de goma na mesma mão, na mão esquerda. Aí ele falou assim, você não vai comer? Ele falou, nossa, qual que é o problema? Vocês não gostam de bala aqui? Eu já ofereci pra outra pessoa, ela também não quis. De repente ele pegou uma latinha de coca que tava no console do carro, dessas de 200, 250 ml, e falou assim, quer um gole de coca? Eu falei, não, obrigada, moça, agradeço muito, mas eu não quero. Só que como ele tava insistindo muito, eu fiquei muito desconfortável, eu fiquei muito insegura dentro do carro. Ele ainda aproveitou para parar em um posto de gasolina. Desceu do carro, foi até conveniência, na sequência no banheiro. Ele falou assim, posso parar no posto? Eu tô muito apertado. Falei, pode, pode sim parar no posto. Nisso eu já comecei, eu já tava insegura, porque eu comecei a ficar muito desconfortável pela insistência de comer as balas. Então o que eu peguei e fiz? Quando ele desceu do carro, a primeira atenção que eu fui fazer é ver se a porta tava travada. O meu medo era a porta tá travada e simplesmente ele sair dali e me levar em algum canto, sei lá, né? Neste momento a vítima tentou sair do carro, mas estava com algumas bagagens e não conseguiu desembarcar a tempo. Aí eu peguei e mandei mensagem pro meu marido. Falei, olha, eu peguei um motorista e tá estranho. Falei, acompanha a corrida. Não mandei só pra ele, mandei pra minha filha de 16 anos. Aí minha filha falou, mãe, o que que tá acontecendo? Falei, só acompanha a corrida. Veja onde eu tô. Os doces possuíam uma substância branca, que segundo a polícia civil, pode ser semelhante à droga Boa Noite Cinderela. Eu já apaguei ele e saí rapidinho do carro. Aí meu marido falou assim, o que que foi? Eu falei, deixa eu entrar. Quando eu entrei, eu nem juro pra vocês, eu não pensei que tivesse tão nítido aquilo na bala, gente. Entendeu? Quando eu peguei que eu abria, eu falei pro meu marido, eu falei, olha aqui, olha isso aqui, é nítido, cara. É nítido que tem alguma coisa naquela bala. A mulher que nos deu entrevista chegou a postar uma foto das balas nas redes sociais para alertar outras pessoas. O que chamou a atenção é que uma amiga de sua filha revelou que pegou carona com esse motorista na mesma noite. Mano, que cara foi esse? Acabei de pegar e ele fez a mesma coisa. Tem a mesma coisa dentro dos chicletes que estou aqui. Na sequência, enviou uma foto. A vítima foi até a central de flagrantes para fazer um boletim de ocorrência. A substância vai passar por perícia.